Bom pessoal, é o seguinte, estamos aqui na quadra do YMCA Tennis Club e hoje foi realizada a partida 62, 62, é a da nossa disputa de tênis entre Lessio e Lenilson, então estamos aqui, são quase 9 horas, os refletores estão quase apagando, mas eu queria uma palavrinha aqui do Lenilson para saber o que ele achou do jogo e para fazer um comentário aqui breve para vocês, para vocês saberem como foi a sequência dos nossos três setes que foram disputados, teve um vencedor e vocês vão saber brevemente quem será. Então Lenilson, o que você tem a me dizer? Rapaz, eu vou falar para você, o primeiro set foi, eu joguei bastante, foi bem disputado, razoavelmente eu ganhei fácil, não que você tenha jogado mal, mas... Qual o resultado do primeiro set? 6, 2, 6, 2, 6, 2, e chegou a ficar 5, 1, e se não me engano, mas foi difícil, não foi, e eu estava muito bem no primeiro set. Você sentiu o efeito do frio, porque está fazendo mais ou menos 10 graus centígrados, ou 50 graus Fahrenheit, você sentiu algum efeito? Na hora que você começa a movimentar, o frio vai embora, eu senti que foi calor, eu senti calor e cheguei a tirar essa blusa, agora eu coloquei porque o suor com o frio faz mal. Ok, então, o primeiro set você disse que foi relativamente fácil, assim, entre aspas, é porque o seu jogo foi melhor, então agora, aí teve o segundo set, nós invertemos a quadra e eu fui jogar do lado de sua preferência, né, que é o lado esquerdo aqui, o lado esquerdo das cabines de rádio, então, e como é que foi o segundo set, na sua análise? Ah, o segundo set você jogou muito, jogou muito, forçou bastante, e abriu uma boa vantagem, acho que ficou 3 a 0, se não me engano, e eu me encostei, chegamos a ficar empate, se não me engano, também, agora eu não estou lembrando exatamente como foi, vocês vão ver nas imagens depois, no Globo Esporte, e, mas, ficou bem equilibrado o jogo, o Leste jogou muito esse set, e, acabou que ele me venceu esse segundo set, tipo, 6 a 4, segundo set, 6 a 4, foi muito disputado e muito longo, bem cansativo, realmente. Muito boa sua análise, realmente, segundo set foi isso, eu estava vendo a adaptação da bola, a bola hoje é a bola nova, que a minha filha me presenteou de Natal, a Kelly, e eu gosto de jogar com a Wilson, então, até falei para ele, no primeiro set estava me adaptando a bola, porque a bola é muito dura, e no segundo set ele estava um pouco mais macio, e isso foi o efeito, né, do jogo, e eu pude vencê-lo, aí nós partimos para o terceiro set, decisivo, e eu gostaria que o Lenilson, mais uma vez, fizesse uma análise final, porque agora são, o que, 9 horas da noite, estamos aqui no time dos refletores, então, Lenilson, a sua análise, o pessoal aí do YouTube, e da galera da internet, a análise do terceiro set. Não, realmente, o terceiro set eu vim para ganhar, porque eu tenho que tirar uma diferença grande, que eu acho que 7 pontos, 7 partidas que ele está na minha frente, e nesse ano de 2014, eu ainda não perdi, eu estou invicto, é... ele saiu para 6, e eu entrei com o intuito, realmente, de ganhar a partida, fui com tudo, e abri uma boa vantagem, não, se não me engano, foi 2x0, você fez 1, foi 2x1, e eu abri 3º, 4º, 5º, chegou a ficar 5x1 para mim, porque eu estava jogando muito mesmo, no início, e, por incrível que pareça, ele invocou tudo quanto é super herói, Mulher Maravilha, Batman, até o Mike Tassi ele chamou e começou uma reação incrível, esse homem foi fazendo ponto, 5x2, 5x3, 5x4, e eu achei que o último ponto foi muito difícil, eu achei que ia perder, porque estava 40x0 para mim, para fechar, eu tive 3 match points na mão, e ele salvou os 3 e ficou no Dulce, e aí foi que eu consegui fazer os 2 pontos final e fechar o jogo, mas passei apertado, com medo dele poder empatar a 5, aí ia ficar difícil para mim, porque ia ter que fazer 2, aí o jogo igualava novamente, e ele vinha numa crescente muito boa, então, realmente, foi muito difícil esse último set, muito cansativo também, eu acho que você concorda, foi excelente. Foi em sofismário a vitória do Leonilson, e acredito que, fazendo uma análise fria, eu não merecia outro resultado que não fosse a derrota, mesmo que eu tenha aquele esforço todo que eu fiz, pode falar. Um comentário que, quando estava 5x1, eu acho que você jogou mais livre, porque você já não estava importando, você achou que já não dava mais para ganhar, e se soltou, e tentou, jogadas incríveis, difíceis, e todas as bolas que você tentava, entrava, e... Na realidade, eu não tinha outra opção, estava perdendo 5x1, até que eu invoquei nossos super-heróis, né? O Bach, a Mulher-Maravilha, o Maitor, o Coringa, o Charada, o Acomé, a Mulher-Gato, o Tubarão, entendeu? Todo mundo aí, até o Daniel Bonner, aquele que dava tiro no meio da floresta. Exatamente. Quem mais? Mas o pessoal aí, Homem de Pedra, Homem-Aranha... Eu esqueci do pessoal... Eu esqueci do pessoal... Eu tentei invocar o Cebolinha, a Mônica, o pessoal lá do... Ele falou que não dava certo. Os super-heróis não me ajudaram. Aliás, me ajudaram até um certo ponto. Aí, teve um lance que ele virou de costa, que ele ia dançar, e eu invoquei a águia, que é meu símbolo, meu símbolo principal, que é a águia, né? Que eu tenho tatuagem no meu braço, que eu sempre invoco. Assim, quando eu estou num apuro, além de Deus, é claro, né? Mas eu sempre coloco a águia pra dar aquela segurada em cima, mas não deu certo. Mas foi muito bom o jogo, valeu. Muito escutado. O importante é eu estar praticando esporte. E foi muito bom poder participar contigo mais uma vez. Valeu pela vitória. Vamos pra próxima e pro jogo 63. Eu não tenho nada a lamentar. Eu senti muito pouco fisicamente. Eu tenho um problema aqui na... Como é que chama aí? Na espada. É, na espada. É o nervo ciático, realmente. Influenciou aqui na lower back. Mas tudo bem. Deu pra suportar bastante. Então, eu não tenho que lamentar nada. Só que eu sou com uns quilinhos a mais, porque eu fiquei inativo durante um tempo. Mas nada serve de desculpa. Acho que Leonilson realmente foi o campeão. E ressaltando que também, que agora a diferença é que eu passei seis partidas. E no sábado, vocês estão convidados às 8h27. Pode ser? Exatamente. No Lestância Tênis Clube, às 8h27. É, 8h27 está marcado. Então, vai ser a luz do dia, né? No sol. Quem gostar de tênis, compareça aí sábado de manhã. E o valor... Tem que falar o valor do ingresso, porque se não o pessoal cai de paraquedas e não sabe... Acha que... Como é que chama? 0,800? 0,800. O valor do ingresso é a presença de todos vocês lá para dar um incentivo e para vocês julgarem como é o jogo de tênis. as regras, como a gente tem aquela participação efetiva, né? Por que que nós estamos gravando esses vídeos e porque nós gostamos e estamos felizes no que nós estamos fazendo. Então, o Leonilson vai finalizar essa entrevista com boa noite, né? Eu já vou antecipadamente dar boa noite para vocês. Para que vocês tenham tolerado a gente ter essa hora, né? Mas tudo bem. Um beijo no coração de todos vocês. Ok, gente. Muito obrigado. E esperamos vocês aí no sábado de manhã. Quem puder aí, compareça. Ok? Muito boa noite. Um abraço. Beijão.